Meu olhar, ah Faz assim, tá bom? Vamo que se nó, tudo direitinho Assim ó, diga-dão, ah Diga-dão, ah, diga-dão, ah Eiii, vai Vamo lá, vai, vai E aí? Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí? Xô, te pongo, louca, louca, desce Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Dá-lhe aí? Uh, 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 Moves e as nalgas só pra mim Uh, 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 Una vagina crazy soy assim Uh, 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 Eu amo aprender, Baby, teach me Uh, 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 fala, Uai, Uh, 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 if in sim Just know this ain't no race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja downtown, ooh la la la, ooh la Wind up my way, so they know that I don't play If you ain't moving, then you're standing my way Bola, hit, bola, hit, bola, bola, hit, bola, hit, bola Bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola Bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola, hit, bola Fiesta de barrio gastando la suela Como se baila en la favela Real nunca telenovela Ferrari juguete que vuelan Siempre caliente, nunca frío Como carnavales de río Diamantes dan escalofríos Arroba J Balvin, dale click al bio Ave María, pa' este calor, tienes agua fría Soy testigo de tu grosería Lo malo de ti es que no eres mía Refrescame como cerveza fría Yo me a probar de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no querías Pa' allá de un tono que yo bajaría Bola e bola e bola og bla BOLA 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 BOLA� BOLAR CHUBI Gewiss Anitta MC Sac Cheapame Cheapame Let's go Let's go Latino Man